O nosso pedido, antes de tudo se tornasse público, era, por favor, deixa-nos treinar mais para sermos mais fortes. E isto não é uma frase bonita, não é para parecer bem, basicamente era mesmo o que nós estávamos a querer dizer, porque somos competitivos, queremos ganhar mais, achamos que podemos fazer melhor e sentimos que podíamos fazer melhor, mas que não nos estavam a dar a oportunidade de ter condições para fazer melhor. Nós vimos dito coisas como que tu não serias suficientemente cuidadosa com a tua vida para estares a mais alto nível, etc. Ou seja, uma série de argumentos, até assim, no mínimo desadequados, não é? Ou seja, olha-se para uma das melhores atletas do país e diz, não, o problema dela é que ela se calhar gosta de ir para os copos, é difícil acreditar nisso. Há uma liberdade de expressão que não chega aos atletas, não é? O desporto é uma área ainda com muito pouca democracia. Eu não ataquei ninguém, eu expressei a minha opinião sobre o que eu achava que não estava correto, não ataquei ninguém da parte pessoal, eu não, eu fui atacada na vertente pessoal, não só eu como os meus colegas. Eu acho que isso é uma vergonha, mas também é uma prova de que realmente alguma coisa não estava bem e que nós não estávamos a inventar nada. Quanto mais nos consciencializamos disso, mais temos que continuar a lutar para que essa desigualdade, qualquer dia não estejamos a falar sobre isso, não sei se vamos estar vivos. Lutaremos por isso. Mas vamos lutar por isso, fazemos a nossa parte. Às segundas-feiras, em todas as plataformas de podcast e no YouTube.